Fala amigo da Barco de Tão, tudo bem com vocês? Bora ver os barcos que estão lá em fabricação, então bora dar uma olhada Barquinho aqui em fabricação galera, a gente está terminando aqui a lancha VMAX 2 aqui, 8 metros de comprimento Já está fazendo aqui aquela parte do para-brisa que pega né, então tudo é em alumínio, vocês podem ver que aquele detalhe, o tubo Tudo em alumínio que vai ter aqui, já está no local de plataforma, está tudo aos cordões de solda, aqui está só ponteado Primeiro arma e depois vai soldando tudinho aqui, já foi soldado o fundo, que é uma parte muito importante Esse bico arredondado que a gente faz, fica bem bonitinho o diferencial A borda larga que a gente chama de ambos os lados, tanto por questão de passar cabeamento e também de design Olha aqui o para-brisa, para-brisa do molde, toda embarcação tem um para-brisa certo Para-brisazinho aqui, no chão a gente sempre fala, bota no chão que do chão não passa né Os dois verdugos, essa aqui se eu não me engano o fundo dela é 4 milímetros Lateralzinha de 3, estão fazendo aqui a parte do acabamento aqui, da lateral, essa aqui já está Com acabamento, ali ainda não está, um acabamentozinho bem bacana Estrutura aqui que vocês estão vendo os perfis de fundo né, aí tem essa estrutura acima Bem reforçada, olha o tanto de chapa velho O pessoal às vezes não presta atenção, olha chapa, pedaço de chapa, chapa, chapa O tanto de chapa que tem nessa embarcação de reforço justamente para, porque aqui querendo ou não O barco ele está cortando a onda, ele vai tendo o trabalho dele, entendeu? Então tem todo esse detalhe aqui E aí essa subestrutura que é justamente para o piso, até aqui do final aqui para ele ficar um piso plano que a gente fala Comandozinho já está tudo ponteado aqui Vocês podem ver que aí está fazendo a parte dos acabamentos, tudo aqui né, essas curvas Que dá trabalho né, você pegar uma chapa plana e curvar ela E aqui, mais para trás, a gente tem aqui o último banquinho O banquinho que não vai até o final, então provavelmente ela vai ter o corredor Isso mesmo Faz primeiro e depois a gente faz o cortezinho aqui num corredorzinho bem pequeno Corredor que vai dar um palmo mais ou menos, que é só para ajudar a passar para lá, colocar o pezinho e tudo E aqui que a gente chama nessa travessa da polpa lavada Aqui o último banco, onde fica o tanque, quatro poltronas E olha a plataforma zona aqui ainda, plataforma bem bacana Estradozinho aqui, olha aqui Aqui a chapa para receber também, a escadinha Então todos esses detalhes da chapa que a gente tem, que coloca, estrutura O pessoal ainda vai estruturar aqui esse lado, justamente porque se não estruturar, você pisa aqui Trabalha, e não pode, tem que ser uma coisa que você pisa, olha a tampa Diferença da tampa que já está estruturada, nem mexe Aqui a gente tem uma semi-chatona, que está começando a fabricar aqui galera Semi-chata de 7 metros de comprimento Vai ter um 115 HP né, engraçado, é bom saber porque o que acontece A semi-chata ela não é tão, como posso dizer, ela não é tão larga né, você colocar uma relação de fundo e lateral Aqui ela tem 1,80 no máximo de largura Só que vai ter um 115 E por questões de estabilidade, a gente faz esse acréscimo não né, aumenta o comprimento dela E como eu falei, o que manda é o fundo, olha a distância aqui ó Esse tanto de chapa a mais meu amigo, dá uma estabilidade que vocês não tem noção na embarcação E lógico, aumenta fundo, aumenta também a da lateral né E aqui já está o espelhozinho de polpa, está fazendo a solda aqui ó Dois perfis do fundo né, uma solda intercalada né A gente faz o que? Solda, intercalada O pessoal tem umas variações logicamente, soldador para soldador Aqui ele gosta de ó, solda, ponteia, solda, ponteia entendeu Cada um tem uma variação, mas também é uma variação que sempre é válida É uma regra que já tem né, de fabricação ó Ó, solda intercalada e sempre no começo e no final Dupla para dar resistência E ao mesmo tempo, ter um aproveitamento né Porque do jeito que está aqui o superfície Se eu pegar e meter um cordão de final até final E desse jeito, não vai mudar muito a resistência entendeu Já está bem segura dessa maneira Sete metroszinho Vamos logo, logo está montando os bancos, tudo, 115 e tudo mais Para cá galera, a gente tem aqui algumas canoas de 8,40 né Três canoinhas prontas aqui Canoinhas que tem seis bancos em alumínio Quando eu falo banco da canoa, é justamente banco mesmo ó Isso aqui ó Banquinho em alumínio, estruturadinha Todas já estão prontas Essa aqui já está começando agora Foi armada como a gente fala Colocou fundo e lateral ó, mas ainda está ó Molinha, está colocando aqui justamente essas barras estrutural para segurar ela Ficar na abertura correta né Porque justamente o pessoal pensa Ah Lucas, se eu pegar esse barco Dá para abrir mais a boca dele Ficar com a largura em cima maior? Dá, mas A estabilidade é a mesma, como eu sempre falo O que dá estabilidade, o que manda no barco É o fundo É essa largura de fundo Então se eu pegar Aumentar a relação de boca Deixar maior Fazer esse espelho de popa mais jogado assim Para ficar mais largo Vai parecer um barco mais estável né Mas não é Porque o fundo continua sendo o mesmo entendeu Aqui é um metro só de fundo Barquinho para pôr um 40 no máximo entendeu Ficar bom no máximo um 40 Beiazinha na lateral Então vai começar a colocar os perfisinhos aqui ó Os perfis de fundo aqui ó Legal do alumínio que tudo é leve ó Tudo é leve Mas igual eu sempre falo ó Ao mesmo tempo que é leve as coisas também são maleáveis ó Olha isso aqui Então Tem que estruturar Porque justamente a embarcação que está aqui ó Toda molinha Ficar desse jeito aqui ó Que eu encosto aqui Eu mexo tudinho Mas a chapa em si não trabalha Aqui galera Mostrando aqui também Um barquinho que veio aqui para trás Aquela de 7 metros Já está prontinha Está até quente que estava no sol velho Prontinha essa de 7 metros E tem mais duas embarcações Que veio para cá Slimzinha ó Essa aqui é uma Slim de 7 metros Também veio mais duas Slimzinhas Para mostrar aqui para vocês Veio na verdade Foi três barcos né Veio duas Slimzinhas Já está até lixada aqui ó Slimzinha O pessoal está lixando uma aqui Essa aqui é uma com 1,80 de largura Slimzinha tradicionalzinha E essa aqui do lado Dá até para ver que ela é um pouco mais larga Que essa aqui vai pegar um 115 Pro XS E ela está com 2 2 metros de largura Um pouquinho mais larga Mas também a mesma configuração Mesmo comprimento daquela Slimzinha Essa aqui o pessoal ainda vai começar Dar o tratamento nela Lixar e tudo né Que é a primeira etapa né Depois que fabricou e tudo Estou mostrando porque os barcos ficaram prontos E vieram ontem para cá E aí como eu ia mostrar lá no vídeo Vou aproveitar e mostrar aqui na pintura E também veio o bézão aqui ó Ficou pronto o béz Veio para cá Olha só Também já está lixando tudo aqui o béz Bom que ele vai ser Carpete Ó Então Pode lixar aqui Não precisa pintar Porque vai passar cola o carpetezinho Ficou bem legal né Bem altinha a plataforma Pessoal que gosta de plataforma alta é bom Tem que ter o degrau né Quando a plataforma Geralmente quando a plataforma É até o comando Não dá cara A relação de altura aqui velho Tem que ter degrau E aí ó Degrauzinho no meio Comando sextavado Que ficou né Bem esportivozão esse comando Como ela tem uma distância A gente sempre tem que verificar O meu não tem O meu barco é mais curto né E também A distância que eu tenho do comando Até o banco é bem pequena Então eu não tenho esse perfil Mas esse tem um perfil Só que como que é liso por fora Para ficar assim ó Aí bota o perfil por dentro Mesma função Mas aí ó Está aqui ó Perfilzão de reforço por dentro Aqui a chapa do piso né Plana ó Vai tirar Toda estrutura aqui por baixo ó Toda estrutura Por baixo aqui da embarcação Aqui internamente Ela é bem ok né Porta vara Duas caixas secas Absurdamente grandes Bom Aqui o último banco né Tanquezão Dá para pôr quatro poltronas Aqui Geleira e viveiro Se eu não me engano E ainda é uma boa plataforma Vai ficar bem bacana Vai pôr uns 175 E aí Será que vai voar? Será que vai dar Pelo menos 50 milhas? Com certeza vai dar E ficou Bem bonitão Eu adoro Basebolt Cara Basebolt é Não é à toa que eu fiz Meu segundo base né É muito lindo ó Logo logo Está pintadinho Pronto para vocês Então esse vídeo Que eu queria trazer para vocês Semana que vem Já é ano novo Então feliz ano novo A todos vocês Provavelmente esse vídeo Já saiu depois do ano novo Eu não sei né Eu estou gravando um monte de vídeo Tudo agora Então deve estar tudo doido Beleza? Então feliz ano novo para vocês Pode ter certeza que já Semana que vem vai ter novidade Vários barcos novos Fabricando Montando e tudo mais Então vá com a mais forte E vá de cheiro E vá de cheiro Legenda por Sônia Ruberti